Olá, salve, salve, radar ao vivo, começando e chegando na tua TV pelo sinal digital da TV e também pelo nosso site www.tve.com.br, clica lá na aba TV ao vivo e confere o que está rolando pelo nosso sinal digital. E no programa de hoje tem uma conversa sobre o evento Audições Comentadas, onde personagens do mundo da música, nossa cena local, vão explicar porque gostam tanto de alguns discos. Tem ainda matéria sobre moda sustentável e o som ao vivo hoje é com a banda Nairwolf, então bora de som, rapaziada, aí nessa coisa a gente conversa. Bora lá. Tchau. 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 Nightwolf fazendo som ao vivo no radar, na sequência tem mais música, porque agora tu confere uma matéria sobre moda sustentável que ganha cada dia mais espaço, tanto no processo criativo quanto no consumo, além de contribuir com o meio ambiente o resultado dos looks produzidos pelos alunos da faculdade, o Uniriter tem impressionado a galera. Confere aí na nossa reportagem. É, as pesquisas evidenciam sim que a indústria da moda ocupa o segundo lugar no ranking das indústrias que mais poluem o meio ambiente e considerando que o Brasil é um dos maiores produtores têxteis do mundo, a faculdade de design da Uniriter, atenta a isso, desenvolveu um projeto de moda sustentável com os alunos da instituição. O projeto Moda e Têxtil, ele tem como objetivo reutilizar todo o material que, para a maior parte da população, é considerado lixo, né? Então, a gente propôs para os alunos que eles trabalhassem com alternativas que são pouco vistas como um material para a área da moda, né? Então, a gente utilizou de guarda-chuva, capa de guarda-chuva, utilização de banner, o próprio pneu, e propôs gerações de alternativas para ver as possibilidades, né? E tanto isso que a gente conseguiu fazer fios a partir de saco de estopa, a gente conseguiu dar novos direcionamentos para essa matéria-prima que estava sendo descartada nesse mercado. A gente realizou uma pesquisa com a maior parte dos materiais que teriam viabilidade para virar estrutura têxtil, né? Então, a gente foi em busca de pneu, tentar fazer gerações de alternativa que aquela borracha fosse reutilizável. A gente teve um trabalho também baseado no tingimento natural, através de cascas, folhas e a mescla e as possibilidades de gama de cores. Trabalhamos também com diversos fios, então a gente foi em busca de saco de estopa, saco de café, todas essas possibilidades que muitas vezes não tem um segundo aproveitamento dentro do mercado, né? A gente tem materiais tanto tecidos grandes, tecidos de 3, 4, 5 metros, quanto retalhos nessa parte daqui, retalhos muito pequenos que iriam para o lixo. Então, retalhos de 2, 3 centímetros e restos de linha, eles são aproveitados nessa parte do busto, que cria essa textura linda. O que é para vocês chegar ao resultado final com o produto já pronto de um material reciclável? Então, na verdade, durante o processo a gente brinca que dá vontade de botar fogo, dá vontade de queimada, porque são etapas muito complexas, né? Todo o processo é muito complexo, é muito trabalhoso. Um vestido que há quatro mãos foi feito, levou mais de um mês para ser feito o cada vestido, né? Isso trabalhando continuamente em cima. Então, é bem trabalhoso, é bem cansativo. Foram várias madrugadas do grupo trabalhando em cima, mas aí quando termina e você olha a foto, olha o modelo desfilando, aí tudo compensa, tudo vale a pena. A ideia é ensinar a importância do consumo consciente, minimizando os impactos negativos do crescimento desenfreado da indústria têxtil. É um grande desafio, né? Porque o aluno tem que ter uma perspectiva mais ampla, né? E sair da possibilidade do que a gente sempre encontra, né? Então, ele vai ter que fazer muito mais testes, vai ter que repensar muito mais a coleção dele em relação à vestibilidade, principalmente, o que esse material vai trazer de conforto ou não para cada peça, né? Então, a gente pensa todo o ciclo de vida útil do produto, né? Dentro dessas possibilidades, o descarte seria a última etapa dele, né? E para nós é a primeira, né? Que a gente vai começar pensando em retrazer ele para o mercado de uma forma diferente, né? E com um novo conceito, né? Hoje a gente trabalha muito pensando no consumo excessivo, né? Então, cada vez mais as pessoas estão consumindo uma moda que também precisa, de alguma maneira, ser descartada, né? E quando se pensa nesse ciclo de vida, a gente também tem que pensar o que fazer com todo esse consumo, né? Então, o nosso projeto vem baseado nessa possibilidade de recolocar essas peças de uma nova maneira no mercado e tentar dar um novo direcionamento, né? E olha só que bacana! Entre os mais de 30 modelos criados com inspiração no tema sustentabilidade, o projeto também está apostando em looks para os pequenos. Músicos, críticos, musicais e colecionadores se reúnem para dar play em discos que amam e explicar o porquê desse amor. Esse é o objetivo do evento Audições Comentadas, que ocorre amanhã. Na realidade, segue rolando lá no Mundo Cane Bar a partir das 9 horas da noite. A gente recebe agora aqui no estúdio o Eduardo da Camino, que é do Mundo Cane, e o Maurício Kinevitz, que vão explicar como funciona esse encontro, como tem funcionado essa sistemática. Vamos começar falando sobre o evento, como ele tem já funcionado, mais uma das coisas que saem da cabeça do Daniel Vilaverde. Isso aí, galera! Exatamente, Domício. Obrigado pelo espaço, muito bacana estar aqui de novo. O Daniel Vilaverde é o pai do evento, ele é o pai da criança. Ele já tinha feito em edições anteriores, há muito tempo no bar, e agora em dezembro ele voltou. Vamos retomar, vamos fazer, eu tenho gente para fazer. E já chegou com uma escala pronta. Toda quarta-feira alguém vem e fala sobre um disco específico de um artista, ou a carreira de um artista, ou a gente já teve análise das trilhas do Tarantino nos filmes. A pessoa que vem falar decide o que quer falar, o enfoque, o tamanho do tema que quer colocar. E é só chegar e se inscrever, falar com o Vila, falar comigo, dizer, quero falar sobre tal coisa, a gente analisa e geralmente a gente aprova, porque quem quer fazer sabe do que está falando e curte pra caralho o som. Então... Começa nessa história de apaixonados por expressar justamente essa ideia que a gente botou ali no texto. Tipo, ó, amo teu determinado disco e por que amo? Aí começa, vamos para o próximo evento. A tua escolha e por que essa escolha? Como é que vai funcionar a dinâmica do próximo aí? Pois é, amanhã eu vou estar lá fazendo uma audição comentada do disco Sub, que foi um dos primeiros discos de punk rock lançado aqui no Brasil, né? Então ele está inserido num contexto muito especial, que é o nascimento do punk no Brasil e também relacionado com a abertura política da ditadura militar, né? Dá pra ver que é um disco que reflete muito essa realidade, né? E como aqueles jovens se sentiam em relação a esse contexto naquela época, e eu vou estar lá discutindo um pouco isso, relacionando o disco ou o movimento com aquele contexto e também falando sobre música, né? E batendo um papo com o pessoal sobre esse disco, sobre os primórdios do movimento punk no Brasil. Bom, a ideia é, como eu disse, são audições comentadas, mas aí a dinâmica cabe a cada um dos participantes lá, de tocar um pouco, parar, deixar rolar um som, conversa, deixar tocar o disco. Como é que funciona nesse sentido aí? É, nesse sentido é bem de acordo com o que o palestrante quer fazer, né? Já teve casos de, ah, passa uma música, conversa, ou passa um disco, um pedaço do disco, umas três músicas e conversa. Ou então só fala, fala, fala e deixa rolando o som, né, de background e vai falando. E depois abre o pessoal comentar também, fazer perguntas, né? É bem livre pro dono da palestra fazer como quiser. O bar só recebe, serve aquele chopp gelado e o pessoal faz como achar melhor. Bom, quanto mais as coisas vão se entrosando, conforme a galera vai fluindo, vão trovar a ideia de troca de ideias também. A tua ideia é participar, de fazer de que forma? Você quer deixar rolar o disco, também entrar com mais outras músicas além desse disco, aí como é que vai ser a parada? Não, vou deixar rolar o disco, assim, e ter uma conversa com a galera, uma coisa mais informal, assim, claro, dando as informações, assim, que eu tô coletando previamente, né, pra ter o que falar, e ir trocando uma ideia mais informal enquanto o disco rola mesmo. Até porque, além, né, da questão de amar e curtir esses discos também, tu também tem essa questão da pesquisa também, já não é novidade pra ti também, né, cara? É, sim, eu sou historiador, né, embora eu não pesquise esse período histórico e tal, eu tenho essa familiaridade, assim, com a pesquisa e tal. Acho que vai ser bacana misturar um pouco aí história com música, que são duas coisas que eu gosto, né, acho que vai ser bem legal. São duas coisas super necessárias e que funcionam super bem. Os próximos eventos aí, a gente tem na sequência, que temos, peraí, o próximo evento, na sequência, depois de amanhã, na outra quarta-feira, o Vila volta também pra comentar, fazer uma sessão, e depois na sequência, o que temos aí? O que temos planejado, algumas das sessões aí? Então, pra fechar o mês de janeiro, né, na próxima quarta, dia 23, né, amanhã, dia 16, o Maurício, na próxima quarta, 23, o Vila, né, comentando o Los Shakers, que é uma banda uruguaia dos anos 60, que misturava rock de garagem, bossa nova, tango, e depois, no dia 30, o André Kleinert, que é crítico de cinema, vai falar sobre o The Bridge, que é um disco tributo a New Young, que é de 89. E aí, depois, pra fevereiro, eu sei que a agenda tá fechada, mas o Vila não passou ainda tudo. Mas eu reitero de novo, quem tá vendo aí, quiser, quiser entrar em contato com o Vila, comigo, quiser se inscrever, é só pra aparecer, que a gente tá sempre atrás de mais gente pra falar. Bom, redes sociais do Mundo Cane, então, com a galera em contra de vocês. Bar, né, no Facebook e no Instagram, Mundo Cane Bar, né, só mandar mensagem ali, qualquer uma das redes, né, e pra chegar lá amanhã, é na João Alfredo 325, né, a parte de lá da João Alfredo, né, chega na República e dobra pra lá. Pra direita, em direção à Travessa do Carmo ali. Em direção à Travessa do Carmo, exato. A partir das 19 horas o bar já tá rolando, isso? A partir das 18 horas o bar já tá rolando e o evento vai começar às 21. Beleza, galera, valeu, Maurício, valeu pela presença aí e bom evento pra vocês aí, certo? Valeu, valeu. Isso aí, a gente vai pra um rápido intervalo na sequência, a gente já volta direto com o som da Nightwolf e a gente conversa na sequência aí sobre o lançamento do EP dos caras. É rapidinho, a gente já tá voltando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Vocês estão ainda trabalhando as sonoridades de vocês em termos de estilo, ou esse formato que vocês apresentaram, essas músicas do EP, definir um repertório, você já tem um tempo de banda também, definir as músicas para gravar é um processo também, para chegar nessas cinco músicas, como é que foi? Acho que definir a coisa sempre vai mudando, vai sempre mudando, e essas músicas e esse formato que a gente está apresentando, ele representa muito os cinco primeiros anos, seis primeiros anos da banda, que foi quando a gente compôs essas músicas e tal, que era mais no estilo rock, no estilo metal, enfim, nas misturas do gênero rock, todos os subgêneros que envolvem. Mas aí essa coisa mais acústica e tal, a gente começou a trazer mais de uns dois anos para cá, assim, em 2017 que a gente começou mais a fazer nesse formato, e agora a gente está modelando o som, tem novas composições e tudo, a gente quer ver se esse ano a gente também produz o primeiro álbum da banda mesmo, que era para ser esse disco, mas acabou a gente lançando ele como EP mesmo e tal. E aí provavelmente vai ter já dessa nova sonoridade aí que a gente está trabalhando há um, esses últimos anos agora, né? Não, é interessante até nessa ideia de pensar e ir lançando as músicas aos poucos também e de pensar os formatos e dar tempo também, né cara? Lança as músicas uma vez e vamos trabalhando aos poucos também, cara. E vocês, falando em feiras medievais, essas paradas, vocês tocam mais uma vez num evento desses aí, né cara? O Anoitecer Medieval, a quarta edição, né cara, que acontece dia 19, dia 19 o que é? Domingo ou sábado? Sábado. Sábado, a partir das 8h30 lá no Dharma Brew Pub, na Sebastião Leão aqui em Porto Alegre, exatamente isso. É isso aí galera. E esse formato, como é que vai ser esse formato aí nesse show aí? Vai ser ele, vai ser em eletroacústico, né, dá pra dizer porque os instrumentos são violões, acústicos, mas são plugados, né, também pra poder dar uma amplificada no som, assim, mas é em formato acústico, né, assim, e é outros arranjos, as mesmas músicas que a gente tocou hoje vão estar totalmente arranjadas, diferente, então é outra história. Esse Anoitecer Medieval é um evento que a gente criou no ano passado e bombou muito, assim, foi muito... É um evento de vocês mesmos. Então, ele até tem uma coisa que o show começa às 8h30, mas às 6h, quando abre a casa, já tem uma playlist rolando com vários, diversos sons na temática medieval, folk metal e coisas do gênero, assim, música árabe, enfim, assim, que são as influências até desse formato acústico que a gente toca, né. Beleza, também a galera pode encontrar a Gurizada da Nath, vou ouvir pelas redes sociais aí e a gente vai curtir mais um som agora, mas é importante também a galera aí ir nos shows, né, e adquirir esse EP que tá bem bacana, super bem produzido pelo Tagore, abraço ao Tagore e saudade daquelas noites de domingo lá no João, lá, shows de metal de graça, cara, o João era sensacional. Pois, enfim, Oswaldo não existe mais, mas os guris estão aqui pra fazer mais um som pra nós. Gurizada, valeu pela presença aí e... E bora de som mais um aí, por favor. Eu queria dar um recadinho, né. Diga lá. Não, é, agradecer aí ao Radar aí, à TVE, agradecer aí a oportunidade, né, pra gente tá aí tocando, falar que hoje é dia mundial do compositor, então, falar um salve pra todos os compositores e compositoras aí do mundo, né. E é isso aí, e também a todos que trabalharam juntos no CD aí também com nós, Paulo Arcar, e Tagore, enfim, e Karina também. A galera lá do estúdio lá, também do Geraldo Flack lá, que trabalha, que é funcionalismo público de qualidade também. Gurizada, nós vamos encerrar o Radar com mais uma música e a gente volta ao vivo amanhã a partir das 6 horas da tarde. Valeu? Bora de som, então, né, Wolf? Bora de som, então, vamos lá. Bora de som, então, né. 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 Bora de som, então, né.